Olá, seja bem-vindo. Se você chegou até aqui é porque você deseja eliminar peso, diminuir medidas de forma saudável ou até mesmo conseguir uma transformação incrível. E isso é possível com o programa Detox Week HND. Esse é um programa de acompanhamento relacionado à saúde, bem-estar, que proporciona resultados incríveis em 5 dias. E como funciona? Você precisa fazer uma inscrição, participar do programa. Com isso você receberá um e-book com dicas nutricionais, suplementação, hidratação, participará de uma comunidade de pessoas com o mesmo objetivo e mais, receberá suplementos para que você possa usar e potencializar os seus resultados em 5 dias. É isso mesmo, 5 dias. Você deve estar se perguntando, será que isso é possível em tão pouco tempo? Esse programa, ele já foi testado e aprovado por milhares de pessoas. Dá uma olhada no tamanho do movimento. Milhares de pessoas já se beneficiaram desse programa. Pessoas que emagreceram, pessoas que voltaram a ter autoestima e pessoas que voltaram a acreditar nelas. E sabe o que eu quero falar pra você? O próximo desafio começa na segunda-feira. Na próxima segunda-feira, isso mesmo. Esse próximo desafio. Então tome uma decisão agora e comece a mudar a sua saúde imediatamente. Adquira o seu programa com a pessoa que te enviou esse vídeo. Te aguardo no programa Detox Week.